Naqueles dias, Maedhros, filho de Fëanor, levantou seu coração percebendo que Morgoth não era inexpugnável, pois os feitos de Beren e Lúthien passaram a ser cantados em muitas canções por toda Beleriand. Contudo, Morgoth havia de destruí-los a todos, um a um, se não pudessem de novo se unir e fazer nova liga e concílio comum. E ele começou aqueles planos para recuperar as sortes dos Eldar, que são chamados de União de Maedhros. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Morgoth Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a União de Maedhros, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A União de Maedhros foi a aliança de curta duração formada por Maedhros unindo os filhos de Fërnor com os outros Nóldor e os Éden e também outros povos de Beleriand, após a Dagor Bragolar. Desde seu retorno à Terra-média, os Nóldor estavam divididos entre si. Os filhos de Fërnor possuíam terras no leste de Beleriand, enquanto os seguidores do meio-irmão de Fërnor, Fingolfin, estabeleceram terras ao norte e oeste. Então, eles permaneceram cautelosos um com o outro até depois da ruína da Dagor Bragolar, na qual o grande rei Fingolfin havia se perdido. Ainda não tem vídeo sobre essa batalha aqui no canal, mas ela foi a 4ª Grande Batalha de Beleriand. Fazendo um pequeno resumo, ela aconteceu quando Morgoth quebrou o cerco à Angband, que já durava 400 anos. Ele fez correr rios de fogo de Thangoroden, e muitos Elfos morreram ao tentar escapar. Além de Glaurung, o pai dos dragões, Balrogs e Orcs impuseram enormes baixas aos Eldar e Edain. Os Elfos foram obrigados a se refugiarem, e só um remanescente do povo de Barahir ainda impunha desafio ao poder de Morgoth. Beleriand não teve mais paz, pois as forças de Angband agora zanzavam por lá livremente. Nesse contexto de desespero, e vendo a derrocada dos Noldor, Fingolfin fez então seu desafio a Morgoth, e encontrou seu fim. Os Noldor não tinham mais controle sobre o norte de Beleriand, e foram reduzidos a enclaves em Hrythlum e Nargothrond, incluindo a escondida Gondolin. Quando Maedrus ouviu falar dos feitos heróicos de Beren e Lúthien, e encorajado pela recuperação da Silmaril, uma nova esperança surgiu para ele. O filho mais velho de Fërnor decidiu então unir os povos de Beleriand para atacar Angband em 468 da Primeira Era. Elfos, homens e anãos se juntaram à Aliança. Os Anãos das Montanhas Azuis forneceram forças armadas e forjaram armas aos exércitos. Porém, o juramento de Fërnor e os atos malignos dele gerados feriram os desígnios de Maedrus e, por isso, ele obteve menos auxílio do que deveria. A notícia da união de Maedrus chegou até Gondolin e Turgon, o Rei Oculto, secretamente fez seus próprios preparativos. Outros Elfos, como Orodreth, se recusaram a se juntar por causa dos males de Celegorm e Curúfim, enquanto Thingol havia jurado nunca lutar ao lado dos Fërnorianos. Apenas alguns representantes vieram de Doriath e Nargothrond. A união de Maedrus tinha, assim, duas linhas de ataque. O exército oriental era formado pelos Elfos de Himmerin sob comando do próprio Maedrus. Lestenses, vassalos de Maedrus, cujo líder era Bor, Lestenses, vassalos de Caranthir, cujo líder era Ulfang, e Anãos de Belegust, liderados por Azaghal. Já o Exército Ocidental era composto pelos Elfos de Hithlum, liderados por Fingon, Edain de Dorlómin, liderados por Húrin e Húor, Edain de Brethil, liderados por Haldir, uma pequena companhia de Elfos de Nargothrond, liderados por Gwyndor, que tomaram para si o emblema de Fingolfin e lutaram sob as bandeiras de Fingon, alguns Falathrim e de Doriath, apenas Mablung e Beleg. Como Fingon tinha se recusado a participar, Céligor e Kurofin juraram que voltariam para matá-lo caso vencessem a guerra. Mablung e Beleg só puderam ir para a batalha se não servissem aos filhos de Fërnor, e por isso eles se uniram a Fingon. Os planos de Maedrus eram liderar seu exército, com alguma ajuda do Exército Ocidental, para Anfalglyth, a fim de atrair os exércitos de Morgoth. E, em seguida, flanquear com as forças ocultas de Fingon que emergiriam da Zéria de Wethrim. Inicialmente, as forças conseguiram limpar as criaturas malignas de Beleriand Oeste e Dorthonion, e o ataque final foi planejado para o meio do Verão. No entanto, Morgoth teve tempo de preparar suas forças, pois Maedrus se revelou muito cedo, e então o lestense Uldor, que era um agente infiltrado do inimigo, atrasou as forças de Maedrus dando falsos relatórios da presença inimiga. Uma pequena força de orques conseguiu provocar o Exército Ocidental prematuramente, instigada por Quíndoro. Como resultado, os próprios Exércitos da União foram flanqueados na batalha que se seguiu, que, apesar da chegada oportuna e inesperada de Turgon, seria desastrosa e ficou conhecida como Nirnaeth Arnoidjad. Ainda vai ter vídeo aqui no canal sobre esta que ficou conhecida como a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. A União de Maedrus acabou então em 472 da Primeira Era, apenas 4 anos após a sua formação. A Iniciativa de Maedrus foi ótima e ele quase obteve sucesso. Não fosse a traição dos lestenses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho